Flagrante, a verdade na tela. A gente vai trazer para você agora as últimas informações desse caso, a reportagem do Bruno Pinheiro. Bruno, que está sempre de olho nos bastidores da política, vai contar agora para a gente as últimas atualizações, as últimas novidades desse caso, da chacina dessa família no Distrito Federal. Bruno Pinheiro, pois não, Bruno? O roteiro de uma ambição sem limites, tudo foi planejado dentro desta casa. A polícia acredita que há pelo menos 90 dias, Horácio Carlos, de 49 anos, Gideon Batista Menezes, de 55 anos, e Fabrício Silva Canhedo, eles se uniram para elaborar um dos crimes mais bárbaros do país. Dez corpos foram encontrados e identificados. Repare bem nessa imagem. A câmera de segurança mostra o carro usado pelos criminosos, já deixando o cativeiro, junto com o siena que foi encontrado carbonizado. Para a polícia, as vítimas estavam dentro dos veículos. Horas depois, o pior iria acontecer. Todos seriam assassinados. Os últimos corpos encontrados dentro dessa cisterna de aproximadamente 2 metros de profundidade, eles são de Tiago Gabriel e Cláudia Regina de Oliveira, que foram extorquidos e assassinados. A dupla chegou acertida como suspeita. O terceiro corpo é de Ana Beatriz, a filha da vítima. Ana Beatriz estava no fundo da cisterna. O local é de extensa área de mata e foi escolhida pelos criminosos para o ponto de desova. O local apresentava vestígios de sangue. Na tentativa de abafar o odor, os assassinos colocaram um carro ao redor da cova, mas sem sucesso. Já com a identificação das últimas vítimas, a polícia civil encaixa mais uma peça no quebra-cabeça e se aproxima da elucidação. Nesta semana, os militares apreenderam um adolescente de 17 anos que é suspeito de participação no crime. Aos policiais, o menor de 17 anos de idade chegou a confirmar que foi contratado por um dos criminosos para realizar o serviço de logística até a casa onde a família foi mantida refém, uma espécie de cativeiro e onde o corpo de um homem também foi encontrado em uma cova rasa e receberia o valor de 5 mil reais. Desse valor, o menor chegou a receber 2 mil reais e que a função dele não foi diretamente com as mortes, era somente para levar alguns móveis, inclusive levar as vítimas até o cativeiro. E mesmo afirmando ter participado do plano criminoso, o menor de 17 anos foi liberado pela polícia. A hipótese de que a motivação da chacina seja financeira é reforçada mediante aos itens encontrados no imóvel. A Jovem Pan teve acesso a novas imagens. Ao menos 8 cartões bancários e talão de cheque com certidões e documentos pessoais das vítimas e cadernos com anotações financeiras, eles foram apreendidos pelos investigadores. Além disso, a polícia encontrou 15 mil reais em espécie na casa de um dos detidos e 40 mil reais em uma conta bancária. Esse é Carlomando Santos Nogueira. Ele foi o último a se apresentar na sexta delegacia de polícia civil. E quando for agido, a polícia chegou a oferecer 20 mil reais de recompensa antes dele se apresentar, algemado e de cabeça baixa. O criminoso se manteve em silêncio. As investigações apontam que Carloman, ele conhecia as vítimas e pelo menos um dos outros suspeitos. As digitais do criminoso foram encontradas na casa e no veículo incendiado. A polícia também apreendeu esse veículo que foi abandonado algumas semanas em Brasília. O carro, segundo a polícia, é vinculado a Horácio Carlos Ferreira, um dos executores. O caso segue sendo investigado. Perfeito. Aí o trabalho do Bruno Pinheiro, de Brasília, trazendo pra gente as últimas informações desse caso, nos ajudando a tentar entender se é que dá pra entender essa história terrível que tá comovendo, como eu disse no começo, né, comovendo a todos nós, né, tem mortes de crianças, né, e tudo indica, como o Bruno explicou pra gente, que o motivo de tudo isso, dessa barbárie, seria uma disputa financeira. A gente vai conversar mais sobre isso, mas antes deixa eu apresentar aqui a nossa convidada do programa de hoje, quem vai estar com a gente hoje aqui no flagrante, a doutora Raquel Galinati, ela que é delegada de polícia, pós-graduada em ciências penais, em direito de polícia judiciária, em processo penal e também mestre em filosofia e diretora da Associação dos Delegados de Polícia, a ADPOL do Brasil. Doutora Raquel, boa tarde, bom tê-la por aqui. Bem-vinda. Satisfação, satisfação. Bom, a gente já começa tendo que falar sobre essa tragédia que aconteceu em Brasília, que felizmente tá sendo desvendada agora, né, esse caso que a princípio, inclusive, era tratado como um desaparecimento em série, né, pessoas da mesma família que foram sucessivamente sendo, desaparecendo, né, e tendo o desaparecimento delas reportado às autoridades, né, e a polícia foi muito rápida, inclusive, na elucidação desse crime, né, um trabalho que envolveu não só agentes da polícia do Distrito Federal, como a gente mostrou aí na reportagem, mas também de Goiás e de Minas Gerais, onde alguns dos corpos foram encontrados, né, um trabalho que é complicado, né, os casos de desaparecimento, muitas vezes, e não por culpa dos agentes, né, não por culpa dos policiais, mas demoram pra serem elucidados, né, quantas não são as histórias de desaparecimento que até hoje nunca foram desvendadas. Nesse caso, a gente conseguiu ter uma solução rápida, um desfecho rápido, as autoridades encontraram as respostas, mas, infelizmente, foi a confirmação dessas dez mortes, três delas de crianças, e tudo aponta pra motivações financeiras nesse crime, hein, doutora Raquel? Esse crime, ele marca pela crueldade e também pela ausência de previsibilidade, porque durante o depoimento a gente percebe que algumas iscas foram jogadas pelos próprios criminosos pra desviar o foco da linha de investigação. A Polícia Civil do Distrito Federal está de parabéns, esse crime está quase sendo relatado, quase que na sua totalidade elucidado, e infelizmente, o que percebe foi, além da ausência de intelecto dos criminosos, há também a certeza da impunidade. Ali eles trabalharam com a certeza que não haveria o castigo, a punição pra eles. Eles acharam que iam matar dez pessoas, que iam liquidar uma família inteira, porque, trocando em miúdos, era esse o plano, né, eles queriam exterminar a família inteira pra não deixar nenhum herdeiro pra ir tomar posse dessas terras que estavam ali em disputa, né, que pertenciam ao chefe dessa família, que é o Marcos, o sogro da cabeleireira, né, esse era o plano, né, e acharam que iam passar impunes, né, como a senhora falou. E muitas vezes, então, quando a gente vê de forma simbólica uma ausência do Estado na punição daquele que pratica o crime, não que isso tenha se colocado como incentivo, mas muitas vezes eles flertaram ali, achando que a impunidade e a ausência da polícia na investigação pra dar uma resposta pra sociedade daquele crime poderia prevalecer. Alguns ali já faziam parte de organizações criminosas, esse crime, somadas penas, ele pode ultrapassar 300 anos pra cada um, porque foram dez corpos, dez vítimas ali de homicídio, com requinte de crueldade, emboscada, ali teve também o motivo torpe, e toda essa situação também por uma associação criminosa em que uniram o intuito da prática desse crime. Então, o crime é um crime gravíssimo que choca pela crueldade, pela perversidade e pelas vítimas. Pois é, né, e é muita frieza, né, muita crueldade mesmo, pra usar a palavra que a doutora Raquel colocou agora, que é perfeita, define bem, é muita crueldade, até porque envolveu crianças, né, pessoas que não tinham nada a ver com a disputa, né, a disputa era principalmente com o Marcos, que eu falei, é o sogro da cabeleireira, era com ele essa divergência aí em torno da utilização das terras. E isso envolveu pessoas que não tinham nada a ver, envolveu crianças, né, envolveu os três filhos da Elisamar, que é a cabeleireira, três crianças foram mortas como parte dessa barbárie, a gente tá vendo aí na tela a Elisamar, com a foto que tá protegida, claro, como a gente faz sempre quando se tratam de menores de idade, a foto dos três filhos que foram mortos, uma barbaridade, uma perversidade, e outro detalhe que me impressionou também, doutora Raquel, nessa história, o Bruno citou isso na reportagem dele, tivemos um envolvimento de um menor de idade, que chegou a prestar depoimento, que foi levado, que foi localizado pelas autoridades, nesse ótimo trabalho de inteligência, que a gente destacou aqui no começo, que também foi localizado, mas por ser menor de idade, acabou sendo liberado. É, mas provavelmente ele terá, ele será apreendido, se ali identificado, que ele participou de forma efetiva, na prática desse crime, que é um crime hediondo, que ultrapassa qualquer limite de perversidade. O que a gente percebe também, é que algumas informações, os criminosos tiveram dentro da própria casa, então foram informações, junto com os familiares, junto ali, de repente trabalhando na residência do Marcos, que era o sogro, o sogro da cabeleireira, então todo o cuidado, toda a cautela, principalmente quando a gente tem o montante ali financeiro, em que eles tinham, para que aquelas pessoas pudessem estar seduzidas, a ponto de praticar o crime. Pois é, e tem que ser enrijecida, a nossa legislação, quando se trata de menores de idade, não é doutora? É, eu tenho a minha opinião pessoal, é que há uma necessidade urgente, de rever a menoridade penal, justamente pelo fato, de que hoje, a sociedade, a modernidade, faz com que as informações, sejam muito rápidas, automaticamente o desenvolvimento do intelecto, e do discernimento, do que é certo e do errado, também se desenvolve nessa velocidade, então deixarmos impunes, menores, muitas vezes, são instrumentalizados, pelos criminosos, já com a maioridade, porque tem a certeza da impunidade. Boa, vamos para o nosso próximo destaque, que é uma informação que também está chegando, das nossas equipes de Brasília, o líder da facção, que controla os presídios de São Paulo, Marco William Zerbas Camacho, Marcola, foi transferido de Rondônia, justamente para o Distrito Federal, para Brasília, e agora quem vai trazer as informações, é a Berenice Leite. A operação de transferência, foi coordenada, pela Secretaria de Políticas Penais, do Ministério da Justiça, e realizada, sob forte esquema de segurança. Segundo a pasta, além de Marcola, José Maria Pedro Rosendo Barbosa, também foi trazido de Porto Velho, para o Presídio Federal de Brasília. De acordo com o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o motivo da mudança de prisão, seria a existência, de um suposto plano de fuga, de Marcola, da unidade. Nós temos uma política preventiva, permanente, em relação à segurança pública, surgiu a necessidade, de haver a transferência, desse líder, de uma organização criminosa no Brasil, e nós fizemos, a Secretaria de Políticas Penais, do Ministério da Justiça, fez essa operação, hoje, durante o dia. Foi bem sucedida, a transferência foi feita, de um presídio federal, para outro, exatamente, visando prevenir, um suposto, plano, de fuga, que haveria, ou de resgate, desse preso, e, portanto, essa operação, se fez necessária, exatamente, para garantir, a segurança da sociedade. Marcola é apontado, como um dos principais líderes, da organização criminosa, o primeiro comando, da capital. Ele estava preso, em Rondônia, desde março, do ano passado, quando ele foi removido, justamente, daqui, da Penitenciária Federal, de Brasília, atendendo, a um pedido, do governador, afastado, do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Na época, ele argumentou, que a transferência dele, poderia comprometer, a segurança, da capital. O líder do PCC, já havia passado, pela Penitenciária Federal, de Porto Velho, em 2019. Ele acumula, condenações, que somam, mais de 300 anos. Muito bem, obrigado, Berenice. Doutora Raquel Galinati, aqui comigo. Qual a avaliação, doutora, sobre essa decisão, da transferência, da volta, do Marcola, ao Distrito Federal? Toda política de segurança pública, e que envolva, o âmbito federal, ela faz parte, ali, das informações, prestadas, pelas instituições, que integram, o sistema de justiça criminal. Eu tenho plena confiança, naqueles que integram, o sistema de justiça criminal, a polícia, que está ali, dando todo o suporte, de inteligência, e prevenindo, situações, drásticas, e graves. Então, se há essa necessidade, se houve informações, para que, situações mais gravosas, não ocorram. Vamos falar sobre, uma outra detenção importante, mais crime organizado, sendo combatido, a polícia civil, do Rio Grande do Sul, prendeu um foragido, investigado, por tráfico internacional, de drogas, incluído, na lista de difusão, vermelha, da Interpol. A prisão foi feita, enquanto o criminoso, almoçava, num restaurante, com a família, ele foi surpreendido, uma imagem impressionante, é o Pedro Henrique, que vai mostrar para a gente, é isso? Reportagem do Pedro Henrique, Henrique Sperberto. Fernando Luiz Doval Jr., almoçava com a família, quando recebeu, voz de prisão, pelos policiais. Não tenta, não tenta, não tenta, é polícia, polícia civil, polícia civil, não tenta quebrar, que é pior. Polícia civil, pode decidir. É polícia, polícia. Os agentes estavam, a paisana, um com uma camiseta, do Botafogo, e outro com um uniforme, do Flamengo. A ação policial, foi planejada, já que era considerada, de alto risco. De acordo com o delegado do Denarque, a equipe se posicionou no local de forma discreta. Repare nas imagens que apenas quando chegaram bem próximos, o foragido percebeu a presença dos policiais. Fernando foi encontrado em um restaurante de alto padrão, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Tá bom? Polícia? Tá tranquilo. Denarque, Rio Grande do Sul. Não, não tenta. Não tenta, não tenta. Polícia, polícia civil, polícia civil. Não tenta quebrar, que é pior. Polícia civil, pode decidir. Fernando coordenava o esquema de distribuição de cocaína via aérea, no Rio Grande do Sul. Além disso, ele também era responsável pelo tráfico de armas de guerra, como metralhadoras capazes de derrubar aeronaves. Ô, chefe, telefone aqui, telefone ele tentou quebrar no chão lá. O investigado foi preso preventivamente, por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Desde o início do ano passado, Fernando estava escondido em Orlando, na Flórida. Havia voltado ao país há sete dias, quando foi identificado por agências de inteligência. A equipe de investigação do DENARC conseguiu identificar o condomínio de luxo em que ele estava escondido, na zona leste da cidade do Rio de Janeiro. Olha só, então, o grau de sofisticação desse trabalho dos agentes do Rio Grande do Sul, que efetuaram essa prisão. O bandido estava nos Estados Unidos, ele tinha voltado faz uma semana ao Brasil, e aí foi surpreendido. E desse jeito que a gente viu aí na reportagem, né? Será que a gente consegue colocar de novo, Lucas, a imagem do momento da detenção dele? Como o Pedro explicou aí na reportagem também, né? Os policiais estavam vestidos com camisa de time, pra não despertar a suspeita. Tem até o som. Vamos ouvir de novo. Polícia civil. Polícia civil. Não tenta quebrar que é polícia civil. Bota a mão pra trás. Polícia, polícia. Coragindo aqui. Polícia, polícia, polícia. Tranquilo. Bota a mão pra trás. Não quebra, o telefone que quebrou, botou atrás ali. Deixa eu pegar. Bota a mão pra trás. Não tá lento, Fernando. Não tá lento, não tá lento, não tá lento. Levanta, cima da mão. Foi tudo com a família, tinha voltado ao Brasil, não tava seguro, né? Não, não, não. Você não precisa acompanhar ele, né? Essa volta dele, né? Que conseguiria ficar por aqui, quando, almoçando com a família, foi surpreendido pelos agentes. É um trabalho de inteligência muito delicado, né, doutora Raquel? A senhora que também integra a polícia, sabe do grau de dificuldade disso, né? É por isso que a gente tá aplaudindo e destacando, enaltecendo esse trabalho aqui, porque realmente foi algo muito valioso, muito impressionante do ponto de vista da inteligência e do grau de perícia que foi necessário pra chegar a esse resultado, né? Foi uma investigação de polícia judiciária muito boa, perfeita, bem-sucedida, com a captura do procurado, com uma abordagem padrão, excelente. Os policiais estão de parabéns, excelente. E eu só queria salientar que eles estavam falando de organização criminosa, do tráfico de drogas e tráfico de armas. Mundialmente falando, na criminalidade, o que potencializa ali a comercialização com maior rentabilidade são justamente essas duas práticas criminosas, que é o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Sabendo que é uma organização mundial, ele ainda é uma pontinha do iceberg. Tem que ter um conjunto ali integrado mundialmente. Uma coisa vem acompanhada da outra, é isso, né? E já tinha visto isso, doutora? O bandido almoçando e aí sendo pego por policial com camisa do Flamengo, camisa do Botafogo? Sim, sim. É assim que se faz? Sim, porque se você chega de forma ostensiva, o alerta é dado. E o bandido, ele também sabe todas as situações em que ele pode ali tentar uma fuga. Ele não anda sozinho, né? Imagina. É, e as formas que são melhor sucedidas na abordagem da captura do procurado é justamente quando o bandido, o criminoso, ele está com a vulnerabilidade, com a guarda baixa, né? Com a vulnerabilidade ali para que ele possa ser capturado. Boa. Mas é sempre bom, né? Sempre uma imagem bacana. Então, boa notícia, importante esse registro. E a gente não está falando de um bandido qualquer, né, doutora? Tinha um grau de importância ali a posição que ele ocupava dentro da hierarquia dessa organização criminosa, né? A senhora estava falando aqui sobre o tráfico de armas, né? E como é nocivo e rentável para os bandidos e nocivo para a sociedade. Então, de fato, é uma prisão que vai ter um reflexo muito importante, não só para a segurança ali da sociedade como um todo, mas para que os policiais cheguem a outros elos dessa organização, né? Com certeza. E ali o que chama atenção também é a ausência de violência. Não houve a necessidade, através da inteligência, através da técnica perfeita, de todo o trabalho de investigação, de inteligência, de polícia judiciária, ali houve a anulação completa de um ato de reação do criminoso. Boa. Outra história para você. Um DJ dispara canhão de confete no rosto, fica ensanguentado. Fica ensanguentado, na verdade. Foi uma DJ que sofreu queimaduras. Isso foi lá em Balneário Camboriú. Quem vai mostrar para a gente é o Márcio Reis. Pode rodar. O show corria normalmente quando a artista que estava no palco, conhecida como DJ Flavinha, dispara um canhão de confetes no próprio rosto por engano. Flávia Ribeiro fica ensanguentada, mas segue com o show no litoral norte catarinense. As imagens do acidente viralizam na web, chegando a quase 20 milhões de acessos pelo TikTok. Em seu depoimento pelo Instagram, a artista contou que a equipe quis retirá-la do palco, mas ela ainda resistiu à dor. Mesmo com a estoura ali do papel canhão, eu corri atrás da CDJ, do equipamento, eu continuei tocando. Mesmo o Santos correndo, com muita dor, joguei o cabelo para frente e continuei ali. Ela contou que, em determinado momento, decidiu descer do palco. Teve um certo horário que eu não aguentei mais de dor. Eu saí de cima do palco, fui para a emergência do evento e depois eu fui para o hospital, mas agora eu estou me recuperando. Dói só de ver a cena, hein, doutora? Impressionante. É, perigosíssimo. Ela poderia ter consequências mais graves, né, talvez com a visão, o ocular e etc. É muito grave. É a ausência de protocolo. Você tem que ter um protocolo até para o manuseio de supostamente um brinquedo. Ele simula uma arma, mas é um brinquedo. Então tem que ter todo o protocolo, o cuidado, porque os acidentes caseiros, domésticos, perigosos são assim, de forma surpreendente. Então, realmente houve uma ausência de cuidado ao manusear e saber como manuseia esse instrumento de confete, né? É. Tem uma outra imagem impressionante chegando agora também de Balneário Camboriú. Depois de uma semana em coma, a vítima do carro que despencou de um prédio no centro de Balneário Camboriú recebeu alta do hospital. Tem a imagem do momento da queda desse veículo. A gente vai relembrar o acidente na voz da Camila Yunis. Vamos lá, Camila. Três mulheres aparecem nas imagens. Uma está mais próxima ao carrinho de bebê. De repente, um carro despenca sobre os tapumes de uma obra do prédio e cai sobre elas. Veja novamente o momento da queda do veículo. Uma das mulheres é atingida. O carro fica pendurado, mas o motorista ainda consegue sair tranquilamente. A vítima, a jovem, uma mulher de 22 anos, recebeu os primeiros atendimentos médicos pelas equipes do SAMU e bombeiros militares e foi conduzida em estado grave pelo helicóptero Águia da Polícia Militar até o hospital Ruth Cardoso. O bebê e as duas outras mulheres saíram ilesos. O dono do veículo de nacionalidade paraguaia locou um imóvel no edifício onde o carro despencou. Outro homem, responsável pela locação do imóvel, foi o responsável por manobrar o automóvel e provocar o acidente. Ele teria perdido o controle da direção, colidindo contra a parede e, na sequência, caindo do segundo andar do prédio. O condutor fugiu do local sem prestar socorro, mas foi localizado pela Polícia Militar no Hospital do Coração, onde foi realizado o teste de alcoolemia e o resultado deu negativo. Após atendimento médico, o autor foi conduzido à delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis. A jovem Gabriele Isis ficou internada em coma, mas conseguiu se recuperar e recebeu auto hospitalar depois de uma semana. Ela agradeceu a todos os familiares e amigos e as pessoas que ela nem conhecia pelas inúmeras mensagens de fé e carinho esses dias que ela passou internada. É um milagre, né? Tanto a volta dela à vida, depois desse período em coma, como também o próprio fato de o bebê que estava ali também ter sobrevivido. E acho que o anjo da guarda estava tão atento, né, doutora Raquel, nesse momento que eles tiveram esse primeiro alerta, né? Antes do carro despencar, começam a cair ali pedaços de concreto, né? Das vigas que vão despencando e isso permitiu, deu tempo de reação a elas para que escapassem do pior, né? É, mas de qualquer forma, investigações são necessárias porque existe aí uma responsabilidade criminal, talvez do proprietário do imóvel, de quem instalou de forma clandestina, dessa forma, a possibilidade do veículo estar nessa altura. Então, não está nitidamente em um vídeo de internet, a gente consegue perceber que não está com as normas padronizadas, adequadas, para ter um suporte de um carro ali. Pessoalmente, pode ter também, doutora Raquel, responsabilização do condutor do carro, do manobrista, que pela imperícia ou pelo fato de ter ocorrido o acidente ou é tratado como um acidente de fato, ele pode ser responsabilizado? Como é que funciona? Tem que ser investigado, porque duvido que tenha um dolo ali, a intenção, o ato doloso, de forma rápida, não vislumbraria, mas talvez sim, um crime culposo, uma imperícia, algo que tenha ocorrido. Já foi descartada a hipótese de embriaguez ao volante. Que é o que primeiro passa na nossa cabeça, né? Sim, então o que me chama atenção é toda essa forma improvisada de colocar o carro no segundo andar, era uma garagem, não dá para entender direito o que era. É, impressionante. A gente está vendo de novo a imagem aí, deu para ver o momento em que ele sai do veículo também, o motorista, o manobrista, acabou não tendo ferimentos também para ele, acabou escapando, né? Depois ele chegou a ser atendido, recebeu o atendimento médico, mas uma imagem impressionante, flagrante, que chega de Balneário Camboriú em Santa Catarina. As imagens do circuito de segurança mostram o momento em que o motoboy entra na conveniência. Ele está de capacete e aparentemente alterado. Repare que o estabelecimento está movimentado. O homem impede algo ao funcionário enquanto a guarda bate o dinheiro no balcão. Nesse momento, ele saca a arma e bate o revólver várias vezes novamente no balcão da loja. O motoboy continua discutindo com os funcionários, pega o capacete que tinha deixado no local e sai fazendo ameaças. Segundo testemunhas, o suspeito teria ido ao estabelecimento mais cedo, consumido bebida alcoólica e não teria pago por isso. Na câmera externa, é possível ver que um funcionário parte para cima do suspeito na calçada, mas ele é jogado ao chão. Algumas pessoas ainda tentam ajudar e mobilizam o motoboy até a chegada da PM. O suspeito foi preso com dois tabletes de maconha, um revólver calibre .32, seis munições do mesmo calibre e cinco reais em dinheiro. Vou te contar agora uma história que vem do Ceará. Um homem de 60 anos foi preso por assassinar a ex-mulher, a amante e um ex-sócio. O caso foi em Igatú, no Ceará, e a reportagem é do Gabriel Dias. Cícero Roberto da Silva assassinou a ex-companheira Antônia Evaneide Fernandes, de 47 anos, com disparos de arma de fogo. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Em seguida, Cícero foi ao encontro de uma outra mulher, Jússi Cleide Alves Bezerra, 44 anos, com quem teria um relacionamento amoroso. Ela foi socorrida, mas morreu enquanto recebia atendimento em um hospital. Após matar as duas mulheres, o homem, conhecido como Bigode, seguiu até um estabelecimento comercial no bairro Coab e tentou disparar contra o ex-sócio de 34 anos, que não se feriu. Após os crimes, Cícero enviou um áudio a familiares relatando o que tinha feito. Patrão, bom dia. Eu estou meio desorientado. É um problema em casa, meio sério. Eu moro de uma mulher lá com a outra. Andei fazendo besteira. Atirei nela, atirei na outra. Ainda dei uns tiros num cabra que eu tinha raiva ali. Eu não sei quem morreu, quem não morreu. O suspeito em sequência fugiu em uma motocicleta. Foi localizado pela polícia. E durante a abordagem, os agentes apreenderam com o homem um revólver municiado, dois celulares e a motocicleta. O suspeito afirmou a polícia que matou a ex-esposa por conta de divergências na divisão de bens do casal. E a amante foi assassinada porque, segundo ele, estava lhe perturbando demais. Conforme o alto de prisão em flagrante, além de citar a motivação para matar as mulheres, o homem disse que atirou no ex-sócio devido desavenças relativas a uma sociedade que tinham. Cícero tem antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, furto e contravenção penal. Além disso, passou por uma audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. as investigações sobre o caso estão sob responsabilidade da Delegacia de Defesa da Mulher de Iguatu, interior do Ceará. Que tragédia, hein? E claro que ele vai alegar problemas psicológicos, psiquiátricos, né, doutor? Imagino, né? Pelo áudio que a gente ouviu ali, vai ser nessa linha a defesa dele, né? Vai dizer que teve um surto, que cometeu essa barbaridade buscando, tentando encontrar alguma justificativa para isso que aconteceu. Como é que vai ser agora a responsabilização? A ilustração desse fato, ela é importante porque não são todos os problemas psiquiátricos quem seja uma não punição ou uma internação em hospital psiquiátrico. Por quê? Ele já tinha um entendimento que ele fez besteira. Fiz besteira, perdi a cabeça, não sei quem morreu ou quem não morreu. Ali a gente percebe mais a alegação de um problema, de um distúrbio mental pelo remorso de saber que vai ser preso, não por arrependimento das mortes. A gente não vê o arrependimento. Pode ser uma psicopatia latente, mas a psicopatia ela não é uma causa de excludente de culpabilidade nem de licitude e muito menos de punibilidade. Será que a gente tem aí, Lucas, o áudio separado? Porque acho que esse áudio ilustra perfeitamente o que a doutora Raquel está explicando aqui, que é a prova definitiva que desmonta toda essa argumentação dele. Tem aí? Então roda pra mim, Lucas, por gentileza. Patrão, bom dia. Eu tô meio desorientado. É um problema em casa, meio sério, aí, morda uma mulher lá com a outra. Andei fazendo besteira. Atirei nela, atirei na outra, ainda dei uns tiros num cabo que eu tinha raiva ali. Eu não sei quem morreu, quem não morreu. Acho que é tão chocante quanto o próprio caso é essa confissão dele, essa frieza dele em gravar. Ele enviou isso pra amigos, né? Isso a gente disse aí na reportagem. Isso aí não é trecho de um depoimento dele depois de ser preso. Não, ele enviou esse áudio pelo aplicativo de mensagens, passou isso pra familiares dele e isso vai jogar contra ele, então, né, doutora? Com certeza. Talvez, porque de forma popular a gente escuta se alguém tem um problema mental, um distúrbio psiquiátrico, ele não vai ser responsabilizado pela prática do crime. Ali ele simplesmente embasa que tinha entendimento completo do que foi feito e a consequência também. Perfeito. A imagem agora é de uma árvore que caiu no interior de São Paulo, uma tragédia. Coloca a imagem pra mim aí, Lucas. Foi em Campinas, interior de São Paulo. Foi lá que aconteceu essa tragédia, essa árvore gigante que tá aí na tela caiu na Lagoa do Taquarau e atingiu duas pessoas, entre elas uma criança de sete anos que morreu na hora. A Soraya Lawandi tá acompanhando esse caso, vai trazer pra gente as informações agora na reportagem. Roda pra mim, Lucas. Eu sou criança, eu sou criança, eu sou criança. Ninguém tem isso com ele, já faz seis, dez, dez minutos. Já faz dez minutos. Não tem um confeio, não tem um lanche aqui. Não tem um minuto de tudo, não tem nada, até agora. Esses são os gritos de desespero de uma mãe que viu a filha ser atingida por uma árvore gigante num parque da cidade de Campinas, interior de São Paulo. A árvore, um eucalipto que fica ao lado da pista de caminhada, despencou e ficou atravessada. Isabela Tibúrcio Fermino, de sete anos, estava no local e morreu na hora. Os pais da criança não foram atingidos pela árvore, mas a mãe ficou em estado de choque e também precisou ser socorrida. Corpo de bombeiros, SAMU, Defesa Civil e Guarda Municipal foram até o local para fazer o atendimento da ocorrência. Uma mulher também foi atingida e tem 27 anos. Segundo a polícia, ela estava no parque com o namorado e foi socorrida, com dores nas costas e pernas. A garota morava com a família em Hortolândia e estava no parque em Campinas para a festa de uma prima. Esse vídeo mostra uma apresentação feita por Isabela na igreja onde a família frequentava. Nas redes sociais, parentes e amigos também prestaram solidariedade e registraram mensagens para lamentar a tragédia. A Lagoa do Taquarau é o principal ponto de lazer e turismo da cidade de Campinas. Em nota, a Prefeitura de Campinas afirmou que se solidariza com a família das vítimas e se colocou à disposição para prestar todo o auxílio necessário. Ainda de acordo com a Prefeitura do município, a árvore que caiu na Lagoa do Taquarau e matou a criança estava saudável. O governo municipal determinou o imediato fechamento de todos os parques da cidade. Obrigado, Soraya. A doutora Raquel Galinati, delegada, continua aqui comigo. Doutora, nesse caso, tem algum responsável? Alguém pode ser culpado por isso? É, automaticamente é responsabilidade administrativa no caso do município e ela não pode ser então uma responsabilidade objetiva. Tem que se analisar ali se houve realmente uma ausência de cuidado nos parques. Há necessidade de uma investigação para de uma forma direta poder colocar a responsabilidade. Afinal, a gente está falando de um caso fortuito, foi um desastre que ocorreu inclusive com as afirmações em que a árvore estava saudável. A gente tem todo também normas de preservação da natureza, de preservação ali da vegetação originária em que não se pode ali cortar as árvores sem uma autorização legal, administrativa. Então, é triste, é lamentável, são situações realmente que a gente sai já da esfera da nossa previsibilidade. Exatamente, mas daí esse é um outro problema grave também que a senhora levantou, muitas vezes existem esses chamados, a gente não sabe se é o caso disso que aconteceu em Campinas ou não, mas existem chamados, moradores, pessoas que passam pelo local, como nesse caso era um parque, pessoas que circulam por ali, às vezes veem que pode estar prestes a acontecer uma tragédia, que aquela árvore pode já não estar saudável, e a palavra que a doutora Raquel usou agora é perfeita e isso é visto, pessoas que não têm conhecimento conseguem perceber isso, mas quando acionam as autoridades muitas vezes esse processo não é simples, tem muita burocracia envolvida, não é algo simples, não é só chegar e cortar ou remover ou enfim, fazer o que for necessário para fortalecer essa planta, não, não tem uma burocracia grande envolvida, não é doutora? E a responsabilidade colocada foi automaticamente para aquele que é o administrador do município, foi eleito, então ali tem que ser apurado ali toda a situação dos parques e das árvores, tanto que a medida foi automática no fechamento de todos os parques ali do município. É isso, o caso agora está sendo apurado como morte acidental pelo quarto distrito policial da metrópole de Campinas, choveu muito em Campinas também, nos últimos dias, isso é importante dizer, é possível até que o solo estivesse encharcado, que colaborou para essa tragédia, mas claro que isso tudo vai ser levantado agora na investigação. No boletim de ocorrência consta que a garota estava com os pais na área da churrasqueira perto do espaço onde ficam os pedalinhos da lagoa do Taquaral no momento em que houve o acidente. Segundo o registro, ela ficou presa sob a árvore e não resistiu aos ferimentos. O caso agora que chega de Minas Gerais é uma história revoltante, um vizinho se irritou com crianças brincando e atacou a facadas dois meninos, um de 10 anos, o outro de 12. É inacreditável, isso foi em Belo Horizonte e a Elisângela Carreira está chegando agora para contar para a gente. Diga lá, Elis. No chão, as marcas de sangue mostram a crueldade de um ataque covarde. O crime brutal aconteceu por volta das 11 horas da noite, neste condomínio localizado na rua Barragem do Retiro, na região metropolitana de Belo Horizonte. Um homem de 27 anos, incomodado com o barulho de crianças no apartamento da vizinha, invadiu o local com uma faca. Atacou um garoto de 10 anos e outro de 12. O irmão mais novo tentou se defender do agressor, enquanto o outro garoto, mesmo muito ferido, correu para pedir ajuda. Tudo aconteceu no momento em que as crianças tomavam banho e a mãe tinha descido para jogar o lixo. Quando retornou para o apartamento, a mulher viu os filhos feridos e chamou a polícia. O criminoso fugiu para uma mata próxima, mas foi encontrado pelos policiais. Ele tentou resistir à prisão e precisou ser contido pelos militares. A faca não foi localizada. Na delegacia, o homem negou o crime. De acordo com a mãe, o vizinho sempre ameaçava as crianças por causa do barulho que faziam enquanto brincavam. O menino de 12 anos está internado em estado grave. Ele foi atingido por pelo menos sete facadas. Teve os dois pulmões perfurados, o couro cabeludo cortado e uma perfuração no pescoço. O menino de 10 anos também está bastante ferido e não corre risco de morte. Tem explicação, né, doutora, para uma barbaridade dessa? Não, e alguns sinais, se ele estava ali, se ele era vizinho, ele tinha acesso fácil, ele poderia já ter dado alguns sinais ali da sua reclamação, da sua violência, mas, mesmo assim, é impossível a gente ter essa noção ou essa previsão de que a pessoa seria tão animalesca, né, ela ultrapassa qualquer raciocínio lógico ali. E deve ser punido, tem que ser punido em crimes tentados, eu não sei se as crianças estão vivas, mesmo que não haja a morte, alguns crimes pela crueldade, pela torpeza, pelo embuste que foi feito, a armadilha, também a pena pode se igualar a de um homicídio consumado. E agora sim, vou te falar sobre a nova droga que está em circulação, preste atenção nessas imagens. Coloca pra mim, Lucas, são imagens de usuários de uma droga nova no mercado, chamada de Piripaque do Chaves. O nome é engraçado, pode parecer engraçado, mas não tem nada de engraçado que acontece com quem consome esse entorpecente. É o K2 e os efeitos são assustadores. O apelido dele é Piripaque do Chaves porque provoca isso aí. É aí, ó, a moça que a gente mostrou antes do intervalo também, né, ela também consumiu o Piripaque do Chaves. A gente vai mostrar pra você tudo direitinho agora na reportagem da Ana Paula Abrão. As reações são bem parecidas com as de uma epilepsia. Pode ir. Pode ir fazer para mim. Olha essa doxa. com espasmos. Os efeitos ainda são mais adversos. Olha o candango. Deu o Piripaque para o Chaves, irmão. Está passando. Alguns têm alucinação. Euforia, paranoia. Euforia, paranoia. Pode ir. Olha que desculpou, gente. Olha essa doxa. A droga causadora desses efeitos é a maconha sintética, também conhecida como K2. Nessas imagens, os usuários estão sob o efeito da droga. Mal? Quem conhece aí que é torta aí? É torta aí. Hã? E se contorcem após o uso do produto. Por isso, ele também é popularmente conhecido como o Piripaque do Chaves. A polícia investiga um grupo de traficantes que comercializa o entorpecente na cidade de São Paulo. A droga sintética que foi desenvolvida nos Estados Unidos e já fez inúmeras vítimas na periferia de Nova Iorque. Na apreensão mais recente feita por policiais do DENAC, um quilo e meio da K2 foram encontrados em uma casa abandonada. A dependência química que a K2 produz é altíssima. Muitos já chegaram à overdose e até a morte. De acordo com a polícia, o entorpecente tem aparência de tabaco e por conta do pouco volume é facilmente ocultado, dificultando o trabalho dos agentes no combate a esse tipo de droga. O que acontece fica assim, né? Que loja você trabalha, amigo? Que loja você trabalha? Da onde você é? Que loja você trabalha? Dá onde você é, Fih? Que loja você trabalha? Que loja você trabalha? Que loja você trabalha? Fica ali, olha, essa missão para ali, olha. Depois vocês terminam de river, fica ali. Que loja você trabalha? Que loja você trabalha? Você abriu de tudo, né, que o uso de drogas já provocou tudo que tinha que provocar, ainda vem mais essa, né? Tem novidades também nesse mercado, é por isso que a gente chama a sua atenção e faz questão de trazer imagens impressionantes como essa para que a gente se atente muito, né? E você, pai, você que conhece alguém que tem relação, proximidade com o uso de drogas, fique atento, há uma nova droga em circulação, o Piripaque do Chaves, é assim que ela é chamada. E os efeitos são esses, devastadores, como a gente viu aí na reportagem. E para a gente tentar entender melhor como isso atua no nosso organismo, porque é tão nociva essa nova droga sintética sobre a qual a gente está falando aqui agora, a gente tem mais um convidado aqui no Flagrante, a gente vai conversar agora com o médico psiquiatra, que é especialista nesse assunto, para falar justamente sobre como é que isso acontece, como é que isso mexe com o corpo, é o doutor Vicente Gomes, que já está aqui comigo no telão. Doutor Vicente, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade pelo convite. E inclusive, até falei antes, né doutor, é um derivado da maconha, uma maconha sintética, mas os efeitos são muito diferentes daqueles que a gente imagina inicialmente relacionados à maconha, porque a maconha ela provoca um efeito que é igualmente danoso, igualmente destrutivo também, que causa muita dependência, tudo de ruim que essa nova droga tem, a maconha tem também e qualquer outro entorpecente tem também. Mas o efeito é diferente, a maconha provoca algo mais próximo de um torpor, de um relaxamento do corpo, aí não, né, aí é uma paralisia completa, né, o que a gente viu aí na reportagem. Por que isso, doutor? Explica pra mim. Isso porque é uma mistura de várias substâncias onde há uma concentração muito elevada dessas substâncias sintéticas do THC, tá, que é um dos principais princípios ativos aí da cannabis, da maconha, ou seja, uma concentração elevadíssima, chega a ser cerca de 100 vezes mais potente do que a maconha e, na realidade, a gente não sabe o que realmente eles misturam, tá, e isso provoca um dano cerebral muito grave, né, e dependendo aí da pessoa, se a pessoa já tiver alguma pré-exposição, se a pessoa fizer uso de algum medicamento, tiver alguma condição clínica que possa favorecer a uma alteração mais grave, tanto comportamental quanto orgânica, isso pode gerar um grande risco. Consumida, doutor? É na forma de cigarros, como o da maconha, é dessa forma? Isso, ela pode ser utilizada, né, como forma de cigarro, pode ser fumada, há também algumas misturas, o pessoal às vezes utiliza naquela forma de incenso, daquela vaporização também, né, há diversas formas de ser consumida, mas principalmente relacionada ao ato de fumar, como se fosse mesmo semelhante à maconha. Mas tem alguma sensação prazerosa, doutor? Porque eu fico me perguntando isso, né, o que que leva a pessoa a sair de casa pra consumir piripaque do Chaves e ficar daquele jeito, né, qual que é a graça disso? Qual que é a graça de ficar assim, igual esse cidadão aí que tá aparecendo na tela agora? Qual que é a sensação, qual que é a vantagem, o benefício, é prazeroso isso? Como é que é, doutor? Como é que isso funciona dentro do corpo? É isso, não tem graça nenhuma, né, é uma situação bem séria, bem crítica e bem comprometedora. Eu sempre falo que a pessoa que tá em busca de usar algum tipo de droga e que inclusive gera uma dependência, na realidade ela tá tentando compensar alguma coisa que não tá legal, né? Ela tá ansiosa, ela tá estressada, ela tá nervosa, ela pode estar passando por um processo depressivo e ela vai aí tá tentando compensar isso de alguma forma. Muitos acham que a maconha ou essa droga sintética pode promover um relaxamento, mas há uma falsa sensação de um relaxamento. Ela pode até ter aquela falsa sensação inicial de um relaxamento, quando na realidade ela pode provocar ansiedade, euforia, paranoia, a pessoa ela tem aquela sensação que tá sendo perseguida, pode ter algum tipo de alucinação, tanto visual como auditiva, escutar coisa, ver coisa, achar que tá sendo perseguida. Isso inclusive gera um risco a uma atitude violenta, pois ela pode pensar que tá sendo atacada e ela vai ali tentar se defender e ela pode acabar agredindo, né, causando uma espécie aí de, até um crime contra alguma pessoa próxima à situação. Dá licença um pouquinho, doutor, a gente já volta a conversar. Queria ouvir também a doutora Raquel Galinati a respeito disso. É mais trabalho para os agentes também, né? Nova droga, os bandidos se reinventando e a polícia tendo que correr atrás, né, doutora? É, eu gostei das... achei muito pertinente as explicações do doutor, porque as pessoas acreditam que as drogas vão ao caminho do prazer. E o que a gente vê aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, são vários zumbis humanos perambulando ali no centro da cidade, com a ausência total do completo domínio do seu corpo. E essas cenas a gente já tem visto ali dentro da Cracolândia. Então, talvez o crack, o haxixe misturado com essas drogas, a gente já percebe que essas convulsões similares a uma epilepsia já fazem parte daquelas pessoas que estão ali, que necessitam, sobretudo, de tratamento. De um tratamento não só social, mas médico, psíquico. Então, é triste sabermos que a humanidade, com essa angústia de buscar prazeres, elas se colocam em risco e ali pode dar um, não sei, o doutor pode explicar melhor, um ataque cardíaco, uma ausência de... o cérebro pode parar, eu não sei, algum sintoma fisiológico ali, porque os espasmos são muito fortes. Vamos saber dele, então. Como é que é, doutor Vicente? Exatamente. Essa substância pode atuar de diversas formas no nosso corpo, não só a nível de comprometimento mental, como a gente já mencionou, mas no próprio corpo, podendo levar a um aumento súbito da pressão arterial, a pessoa ter palpitação, ter taquicardia, a frequência cardíaca disparar, ela começar a ter falta de ar, aquele mal estar súbito, com risco até de morte. Pois é, e a dependência? Como é que funciona? É tão dependente quanto a dependência causada na mesma intensidade que outras drogas, que outros entorpecentes já conhecidos, ou é uma droga mais dependente ainda, que causa mais dependência ainda? Como é que é, doutor? Ela chega a ter um potencial maior de dependência exatamente por essa concentração dessa substância, do THC, né, que tende aí a atuar em alguns receptores canabinoides no cérebro, e isso facilita esse processo de dependência. Ou seja, a pessoa, ela tende, né, a ter esse processo de, a necessidade de utilizar cada vez mais, vai tendo também a questão da tolerância, que vai ser a necessidade cada vez de doses maiores para ela atingir aquele efeito inicial. Ela começou fumando ali uma determinada quantidade, uma vez, duas vezes por dia, de repente está usando ali três, quatro, cinco vezes ao dia, e por isso o risco, né, tanto o dano cerebral, né, como a gente já mencionou, principalmente relacionado a desenvolver aí um quadro psicótico, e isso se torna mais grave ainda nos adolescentes, quando não tem ainda esse desenvolvimento cerebral completo, o maior risco da pessoa entrar nesse quadro de surto, né, e permanecer aí com essa condição realmente psíquica, que compromete bastante a qualidade de vida, né, deixar a pessoa mesmo aí ter um comprometimento cognitivo, ela tem prejuízo escolar, acadêmico, não consegue trabalhar, a concentração fica ruim, ela fica nervosa, ela fica ansiosa, ela vai tentar usar ali para relaxar, para dormir, quando na realidade ela vai ficar mais ansiosa, vai tender a comer, aumenta o apetite, então realmente provoca aí uma desordem a nível de cérebro e de corpo. Agora, doutor, uma coisa que eu já ouvi, e o senhor pode confirmar ou desmentir isso para a gente, é o seguinte, que a própria maconha, o álcool ou o cigarro tradicional, a nicotina, eles são drogas de porta de entrada, né, que funcionam como porta de entrada, que o usuário começa consumindo aquela determinada substância e depois, gradativamente, isso acaba funcionando como uma porta de entrada para que ele passe a consumir coisa pior, coisa mais nociva ainda. No caso, essa nova droga, o piripaque do Chaves, ele entra em que momento? Ele é também porta de entrada, como essas outras substâncias que eu mencionei, ou não é uma droga que já é consumida por quem vinha de uma dependência anterior? Como é que é, doutor? Isso vai variar de situação para situação, né? A pessoa, tanto ela já pode fazer uso de uma maconha e ela tem a vontade de experimentar algo novo, para ter uma sensação, tentar ter uma sensação diferenciada daquilo, né? Mas a gente já ouviu relatos, inclusive, de pacientes que já iniciaram utilizando esse tipo de substância. Está ali com um grupinho, está ali numa roda, está ali numa festa, numa situação favorável e ela acaba consumindo esse tipo de droga. Perfeito. Esse doutor Vicente Gomes esteve com a gente aqui para tentar nos ajudar a entender se é que é possível entender essa nova droga, o piripaque do Chaves. O pessoal está achando engraçado, mas é coisa séria mesmo. É o nome com o qual foi batizada essa nova droga, porque deixa muito claro para a gente como é que é o comportamento no corpo e essas imagens que nós trouxemos, aliadas à explicação do doutor Vicente, nos ajudaram a entender um pouco melhor. Obrigado, doutor, pela presença com a gente aqui no Flagrante. Até uma próxima. Um abraço. Eu que agradeço a oportunidade. Eu queria só deixar um alerta final, Vitor, para as famílias, para que elas possam perceber qualquer mudança de comportamento, principalmente nos adolescentes, onde essa fase é um grande risco de ter esse comprometimento cerebral e desenvolver outros quadros psiquiátricos. Então, se a família perceber, está percebendo ali uma mudança de comportamento no seu filho ou na sua filha, está muito irritado, está tendo pior rendimento nos estudos, está com comportamento estranho, está tendo comprometimento do sono, está comendo muito, de repente está tendo aquela postura mais isolada, está evitando situações familiares, a família observa que está tendo uma mudança de comportamento. É ficar atento para exatamente evitar esses danos que essa droga e várias outras drogas podem causar e destruir a família. Perfeito. Dado o recado. Obrigado pelo alerta, doutor. Um abração. Boa tarde. Até uma próxima. Agora, doutora Raquel, eu fico impressionado também com como o crime vai atrás de inovações. Os criminosos percebem a possibilidade de algo novo, vão atrás, e isso demanda até um trabalho de inteligência para que a polícia localize quem são essas pessoas que fabricam, porque isso demanda um conhecimento técnico. Em certa medida, isso demanda das organizações criminosas conhecimento para esse trabalho de importação, porque foi importação, a gente falou na reportagem, que já é uma droga que vinha sendo usada nos Estados Unidos, para acompanhar o mercado, digamos assim, para trazer isso para cá, trazer do exterior para cá, para a fabricação por aqui. Tudo isso vai demandar, a partir de agora, um trabalho de inteligência ainda maior do que aquele que já é aplicado pelas equipes de combate ao narcotráfico. Sim, e as organizações criminosas, elas visam lucro, elas querem lucrar, independentemente do que vai acontecer com o usuário. Então, o grau de dependência é melhor para que aquele dependente tenha mais, dê mais lucro para essas organizações, para essas empresas do crime. Então, as pessoas, elas têm que estar alerta que usar droga fomenta uma das maiores indústrias do crime, não só nacional, como mundialmente falando, e ali não é só a porta de entrada das pequenas drogas para as grandes drogas. A indústria do crime, quando a gente fala em tráfico de drogas, é a porta de entrada para todos os crimes, para todos aqueles que nos deixam subjugados às organizações criminosas. E agora eu estou trazendo uma denúncia de uma praça localizada no centro da capital paulista, onde ninguém passa ileso da ação de bandidos. De acordo com pessoas que já foram vítimas de abordagens nesse local, os bandidos atuam livremente por ali, principalmente com roubo de celular e tráfico de drogas. Essa praça é conhecida como ladeira da memória, mas, pelo visto, muita gente que passou por ali quer esquecer que um dia esteve lá. E aí, quem é que eu mandei para lá, já que o lugar é tão perigoso assim, está com essa fama toda? Repórter Farejador, foi para lá para conferir, está aqui comigo. Fala, Farejador. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, doutora? Pois é, é verdade. Olha, realmente, ali já é um local que eu já conhecia, só que ele cada vez mais está pior, porque a segurança pública não existe ali. Além disso, você sabe que as Cracolândias se espalharam, a gente até já mostrou aqui, e ali é um local extremamente perigoso, como você falou. Tem roubo, tem furto, tem assalto. E é um local que é próximo à estação Anhangabaú, que é a ladeira exatamente da memória, e ela tem ali a passagem grande das pessoas. E aí fica fácil para os usuários, dependentes e ladrões, principalmente os que vão de bicicleta para poder roubar. É, vamos ver então. Você foi lá, né, Farejador? Passou por lá. A gente vai rodar a reportagem, então. A gente já volta. Até já. A ladeira da memória liga a rua 7 de abril a Xavier de Toledo e a estação do metrô Anhangabaú. Meio à degradação e à violência que está ali, vamos conhecer um pouco mais da história. A ladeira da memória está entre os primeiros monumentos da cidade, um painel de azulejo projetado pelo criador do brasão paulistano. Em 1919, o então prefeito Washington Luiz encarregou o arquiteto Victor Dubu Gras de elaborar um projeto para o largo da memória, como uma maneira de celebrar o centenário da independência do Brasil, que ocorreria três anos depois. A praça ficou conhecida pelo número de moradores de rua, usuários e traficantes de drogas, além dos encontros de pichadores. À noite, é praticamente impossível passar aqui sem ser roubado ou furtado. O chafariz, que não funciona, está sempre sujo e é local de descarte de lixos e drogas. Os usuários tomam banho ali. Já os azulejos estão pichados e quebrados. Mais uma ação de vândalos que agem livremente. As escadarias com buracos e rota de fuga de criminosos. Pelo menos, a figueira resistiu ao descaso e ao vandalismo. Já o obelisco está pichado. Veja esses jovens usando drogas, além de outros usuários espalhados. O vai e vem de trabalhadores é grande, mas os usuários de drogas e criminosos vivem e agem livremente. Esses jovens estão usando drogas. Tem uma viatura da GCM ali, Guarda Civil Metropolitana. Mas nada, a situação é a mesma. Para este vendedor que está todos os dias no local e sempre assustado, andar na ladeira é arriscado. Uma hora dessa tem que é mais calma, porque está cedo. Entendi. Mas quando começa a chegar a final da tarde, começa a noite, passar aqui é quase impossível. Não, passar passa. Tem que estar com os bagunhos escondidos. O celular, o relógio, uma corrente. Passa muita moça aqui. É doido aí. Fala, meu Deus do céu. Segundo informações, ladrões de celular usam bicicletas para ação. Andam livremente fazendo suas vítimas. Enquanto isso, poder público só assiste. Repórter farejador para o programa Flaglante. Então, o trabalho do farejador e aí tem a nota da prefeitura, né? O que eles estão falando? Tem a nota da prefeitura. Realmente, eles fizeram uma limpeza lá, né? A Secretaria Municipal das Subprefeituras ali da região. Fizeram a limpeza ali no... Onde está o Chafariz, né? E disseram também que os serviços são aplicados. Essas obras de arte têm um tratamento adequado. E suas características, obedecendo aí sempre a utilização de detergentes, biodegradáveis. Mas, acontece que os vândalos vão lá e fazem de novo. Além disso, a prefeitura também diz que a prestatura de serviço vai intensificar o trabalho deles, né? De limpeza. E aí já entra uma questão de segurança pública, né? Que eles estão passando para a GCM a denúncia que nós fizemos, que não precisa também, né, Vitor? É, ele estava do lado da GCM, ele não estava. Você passou ali do lado da viatura. E também eles têm um projeto, Adote Uma Obra, né? Que é um decreto 57.667 de 2017. Adote Uma Obra. Só que até agora não adotaram a obra. Ou seja, ninguém adota a obra. A Secretaria de Segurança Pública não faz nada, porque já há muitos anos isso existe, né? E as pessoas ficam à mercê. Drogados, viciados, ladrões principalmente, né? E as pessoas ficam à mercê. É uma praça importante, que liga ali a 7 de abril, aqui de São Paulo, quem conhece, para descer ali para o Vale do Anhangabaú. É importante. E as pessoas são roubadas ou têm aí a ação dos craqueiros. Ô, doutora Raquel, o que mais me impressiona é que esse relato do farejador é perfeito, né? Mostra que quem passa por ali sabe, quem mora sabe, a gente que é aqui de São Paulo sabe. A gente sabe onde ir, onde não ir, em qual horário é pior, em qual horário é melhor. Tudo isso, nós que não temos nenhum conhecimento no assunto, sabemos. O que é que falta para que as autoridades façam também a parte delas e combatam tudo isso? É, a gente confia nesse próximo governo. Afinal, a gente viu que o anterior ficou mais de 30 anos e o Estado de São Paulo está completamente abandonado à mercê da criminalidade. Tem uma ausência ali, um déficit de policiais histórico, são os piores salários que são pagos aqui no Estado de São Paulo, apesar do maior PIB da federação. Então, o que a gente percebe é que está se normalizando situações insustentáveis. Não é possível mais a população do Estado de São Paulo ter que driblar a bandidagem, sem contar com as leis que são elásticas e flexibilizam e dão aquela certeza da impunidade. Não dão a certeza do castigo porque nós temos leis frouxas, leis fracas. É necessário que a gente tenha um olhar para a população, para a vítima, para a sociedade, porque não é justo que estejamos aprisionados nos próprios lares. E aí, num caso como esse, rapidinho para a gente fechar, doutora, o que é que tem que fazer? É mandar viatura, é reforçar o policiamento, porque a praça está entregue aos traficantes, usuários e ladrões, né? Quando a gente fala mandar viatura de forma ostensiva, a gente não está matando a raiz do problema. É necessário investigação, investimento em polícia judiciária, em polícia que desmantele, que desbarate as organizações criminosas, porque esses pequenos usuários e traficantes, eles são instrumentos das organizações que utilizam ali. Há também uma gama de receptação, porque se há o celular, os objetos furtados e roubados ali, existe o receptador. Então, há um comércio todo, toda aquela criminalidade que trabalha em cadeia. Então, é necessário um investimento sério em polícia judiciária. E também, só complementando e finalizando, um patrimônio histórico, foi o primeiro, do prefeito Washington Luiz, em 1919. Quer dizer, cadê aquela questão histórica da cidade de São Paulo? Observação, né? Exatamente. Parejador? Oi. Quer completar, doutora? Manda ver. Nós lembramos uma época que havia uma restauração ali do Centro Histórico de São Paulo. Espero que agora tenhamos de novo, novamente, esse olhar. O Centro Histórico é um patrimônio nosso. Deveria ser um local de turismo, de cultura, de passeio, de lazer. É comum em outras grandes cidades, né? Na Europa, por exemplo, quando você visita uma cidade do Porto de São Paulo, você vai num lugar desse para passear. Aqui em São Paulo, você quer passar longe. É o que a gente falou, né? Ladeira da memória e ninguém quer ver a memória que passou por lá. Forejador? Vamos para a próxima. Valeu, viu? Obrigado, eu que agradeço. Até a próxima missão. A gente está te esperando, hein? Bom trabalho. Com certeza, forejador. Valeu. Bom, imagens agora de um acidente que aconteceu em Belo Horizonte. Uma adolescente de 14 anos caiu da tirolesa no estádio do Mineirão. É possível ver na imagem o momento em que a Maria Luísa Oliveira, que estava presa ao equipamento na arquibancada do estádio, recebeu o aval do instrutor para seguir no equipamento. A gente tem a imagem aí, Lucas? Dá para ver o momento em que ela cai. Ela está sendo posicionada ali pelo instrutor. E daqui a pouco a gente vai ver o momento da queda dela. Foi pouco depois da saída, e esse é um detalhe curioso e que foi um lance de sorte na vida dessa menina. Ela caiu ainda na faixa do concreto, ainda antes de ter ganhado mais altura, né? O pai da menina disse que, claro, nem imaginava o que iria acontecer caso tivesse caído um pouco mais à frente. A menina foi levada até o hospital, recebeu alta no mesmo dia com escoriações. Agora, doutora Raquel, começa um trabalho de investigação porque isso aí não está correto, né? Isso que aconteceu não poderia ter acontecido. Foi, como eu disse, um golpe de sorte para a menina que caiu, né? Ela caiu ainda na faixa do gramado, do concreto, melhor dizendo, né? Antes de ter ganho mais altura, de ter saído da arquibancada, mas não pode, né? Independentemente de ter sido uma falha humana ali, a empresa quer claramente tirar a responsabilidade de si para essa situação. A empresa tem responsabilidade no âmbito cível, indenizatória. Isso é fato. A empresa, o estádio e todos aqueles responsáveis por permitirem a tirolesa naquele ambiente. Se foi responsabilidade de alguém que não colocou o equipamento de proteção de forma adequada, tem que ser apurado e responsabilizado no âmbito criminal. Mas, desta forma, a responsabilidade civil, indenizatória, não está excluída. Porque isso que poderia acontecer, né? E se você puder colocar de novo a imagem, Lucas, do momento do acidente, como o vídeo pega até o rapaz que é o instrutor, né? O que coloca a menina na tirolesa, era muito fácil até para a empresa, né? Tanto para o estádio como para a empresa que faz o serviço da tirolesa, que a culpa caísse nele. Olha, falha humana, o rapaz que posicionou a menina não prendeu muito bem e tal, foi culpa dele. Mas não, né? Mesmo ainda que tenha havido essa falha humana, né, doutora? Me corrija se eu estiver enganado. Ainda assim, ainda que haja responsabilidade pessoal do funcionário, a empresa também não se exime, né? Perfeito. Não, a empresa é responsável em todo o aparato indenizatório para a vítima. Perfeito. E agora sim, vou te mostrar aquela imagem que eu trouxe antes do intervalo. Imagens de muita aflição de uma mãe que percebe que seu bebê recém-nascido está engasgado. Ela tenta reanimar a criança e não consegue, e aí pede socorro a um vizinho dela, que foi um anjo da guarda. A gente vai mostrar para você tudo em detalhes agora na reportagem da Elisângela Carreira. Uma imagem desesperadora. A câmera de segurança mostra Jennifer Rodrigues com o filho de dois meses no colo. O bebê está desacordado, depois que engasgou com leite. A mãe toca a campainha do vizinho para pedir ajuda. Ela tenta sozinha reanimar o filho, mas não consegue. O vizinho age rápido. Em menos de um minuto, ele pega a criança e inicia as manobras de primeiros socorros. Com a técnica, José Luiz consegue desengasgar a pequena Maria Cecília. Ela mexe as perninhas e alivia o desespero de todos. Mãe e filha foram levadas para o pronto-socorro. Jennifer relatou que amamentou a filha antes dela dormir. E depois de uma hora, quando a criança acordou, percebeu que a filha estava engasgada. Sem saber o que fazer, a mãe ligou para o marido, que pediu para que ela corresse até a casa do vizinho para pedir ajuda. José salvou Maria Cecília graças a um treinamento que recebeu em uma empresa que trabalhou. Bom, e para a gente falar um pouco mais sobre esse salvamento, essa nova data de nascimento que ganhou a Maria Cecília, né? Ela nasceu de novo, acho que dá para falar, né? Ela vai ter que comemorar dois aniversários agora. Para a gente conversar um pouco mais sobre essa história é a própria Jennifer, a mãe da Maria Cecília que a gente viu aí na reportagem. A gente vai conversar com ela agora. Jennifer, que bom, hein? Em primeiro lugar, que susto, hein? Obrigado por estar com a gente aqui, pela sua participação aqui no Flagrante. A gente ficou aqui assistindo a reportagem e sentindo quase sufocados, assim, né? E no mesmo desespero que você deve ter sentido, num grau muito maior. Então, que bom falar com você nessa situação agora, para a gente conversar com tranquilidade. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, por nada. Como é que foi, Jennifer? Jennifer, conta para a gente o que você viveu naquele dia e o que você sente assistindo a essas imagens agora? Toda vez que eu assisto, me dá uma agonia, sabe? No coração, por saber que eu passei por tudo aquilo. Mas também é um alívio pelo seu Luiz, né? Ter salvado a vida da minha filha. E eu só agradeço a Deus também por ela estar bem. Pois é. E como é que foi que você percebeu, Jennifer? Porque isso é delicado também, né? Às vezes a criança está engasgada e, por ser uma criança de pouca idade, quantos meses ela tem, Jennifer? Dois meses. Dois meses. Olha só, então. Obviamente, ela não fala ainda. Então, é difícil até para o pai e para a mãe perceberem que a criança está engasgada, né? Como é que você percebeu? Como é que foi o momento em que você sentiu que ela estava engasgada? Na verdade, ela não teve reação nenhuma. Ela só ficou paralisada com o olhinho lacrimejando muito e vermelho, né? Eu percebi porque o olhinho dela começou a ficar bem vermelhinho, mas ela não teve reação nenhuma. Foi muito difícil para mim perceber. Pois é, e esse é um alerta importante para os pais, então, né? Porque é difícil mesmo perceber. Então, a Jennifer foi muito safa, né? Na reação, em ter percebido em pouco tempo. Quanto tempo durou, Jennifer, desde o momento que você percebeu que o olho dela estava lacrimejando até você sair correndo atrás de ajuda? Foi muito rápido, porque ela estava no meu colo e na hora que eu percebi que ela não estava mais fazendo, se mexendo, estava com o olhinho muito lacrimejando. Na hora, eu já tentei fazer a massagem no peito dela, bati nas costinhas dela, muito rápido. Liguei para o meu esposo e ele falou assim para mim no vizinho. Então, aí, imediatamente, eu já fui, já apertei a campainha dele e ele já veio e tentou reanimar ela. E por que o seu marido deu essa ideia de que você procurasse o vizinho? Ele tem alguma especialização? Quem é o seu vizinho? A gente não sabia que ele tinha treinamento em primeiro socorro, sabe? Mas o meu esposo, direto conversa com ele, sabe? É vizinho de Maristana mesmo. Aí, ele falou assim, não, corre lá no vizinho que ele te ajuda. Aí, a primeira coisa que eu fiz foi ir lá, correndo, mas foi muito rápido. Pois é, e você tem alguma suspeita de como que ela engasgou? Foi com a própria saliva? Ela tinha comido alguma coisa? Como é que foi? Em uma hora, ela tinha dormido. Aí, ela acordou, eu dei banho nela e deitei ela e ela ficou brincando, mexendo as perninhas, bem comunicativa, sabe? De repente, ela meio que gorfou um pouco, só que só sujou o cantinho da boca. Eu levantei ela, limpei a boquinha dela, vim aqui pra sala e continuei com ela no meu braço. Aí, eu percebi que ela ficou imóvel, não mexeu nada. O olhinho começou a lacrimejar bastante, fica vermelho. Aí, eu percebi que ela estava engasgando. Pois é. Ô, Jennifer, dá licença. Vou conversar aqui com a doutora Raquel Galinati, delegada, que está com a gente aqui no estúdio também. E é muito comum que cheguem até a polícia, embora não seja parte da atividade policial, né, doutora Raquel, mas cheguem ligações de pessoas vivendo esse mesmo desespero que viveu a Jennifer, né, com a filha no colo, engasgada, sem saber o que fazer. Muita gente corre pro telefone e, ao invés de ligar pros bombeiros, né, que seria a providência adequada, e os bombeiros têm toda a especialização necessária pra instruir, pra acalmar, em primeiro lugar, o pai ou a mãe ou o adulto que está com a criança, né, e depois pra ensinar o procedimento correto, né, ou dizer o que deve ser feito pra desengasgar aquela criança, os bombeiros têm essa especialização. Mas muitas vezes, no momento do desespero, né, nessa agonia que viveu a Jennifer, e a gente tá vendo aí a imagem de novo, no meio dessa agonia, muita gente acaba pegando o telefone e ligando pra polícia, né. Então os policiais também são orientados e também sabem fazer esse atendimento, né, doutora? Sim, os policiais têm, nós temos cursos de primeiros socorros, esse pronto atendimento. Queria parabenizar a mãe, que de imediato ela percebeu uma situação anormal, muitas vezes as crianças elas não conseguem ser socorridas pelo fato de não ter percebido uma diferença ali, de movimentação, até mesmo num comportamento normal. Então a mãe está de parabéns, a mãe salvou a vida da própria filha e o vizinho é um verdadeiro herói da vida real. A polícia é aquela porta de entrada, 24 horas, que não fecha. Então a população, ela se dirige muitas vezes até a polícia, até os policiais militares que estão na rua, de forma ostensiva, pra pedir esse tipo de ajuda. Ô Jennifer, conta pra mim quem são aquelas outras pessoas que aparecem depois ali no vídeo. Fiquei curioso quando eu via, além do seu Zé Luiz, que é quem salva, essa outra moça, acho que é a esposa dele, imagino, e as outras, tem umas crianças que chegam também? Branco, de saia branca, é a filha dele. Aí as outras pessoas é que viram e veio correndo. E aí o que é que você diria hoje, ô Jennifer, pro seu Zé Luiz, que foi quem salvou, foi esse anjo da guarda na vida da Maria Cecília, o que você falaria pra ele? Sim, eu já agradeci bastante ele, agradeço assim a Deus a todos os dias, pela minha filha estar viva hoje. E é uma gratidão, assim, imensa, porque eu nunca vou esquecer o que ele fez pela minha filha. Ah, imagino. Então, vamos fazer melhor, Jennifer? Fala isso pra ele, ó ele aqui com a gente, ó, quem chegou aqui pra conversar com você também. O seu Zé Luiz tá aqui comigo, põe ele pra mim, Lucas. Olha aí, ó o seu Zé Luiz aqui também. Como vai, seu Zé Luiz? Em primeiro lugar, parabéns. Olha, a gente ficou aqui assistindo e emocionado com aquilo que o senhor fez. Parabéns. Acho que a Jennifer não vai ter palavras pra agradecê-lo. Como foi, seu Zé Luiz? Nossa, demais, viu? Graças a Deus deu certo, né? É uma responsabilidade muito grande, né? E a gente tem que deixar nas mãos de Deus pra poder... Que dê certo, né? Não é fácil, não. É uma tensão muito grande. Mas o senhor sabia fazer... O senhor tinha algum tipo de especialização? Como é que o senhor... O senhor já tinha feito isso antes? Desengasgado alguma criança? Não, eu já trabalhei com motor de ambulância, fui eletricista, né? Já fiz vários cursos de primeiros socorros, né? Eu já tinha, assim, uma teoria, né? Mas na prática, ainda não. É, porque não... Ainda bem que na primeira foi sucesso total. Pois é, né? Praticamente. O que o senhor sentiu quando a Jennifer bateu na porta? Imagino que o senhor deve ter percebido que era alguma coisa grave, né? Porque, de repente, assim, e na intensidade que foi o chamado dela, né? A gente viu que ela bateu várias vezes na porta. O que é que passou pela cabeça do senhor? Eu fui cego, né? Só apenas tomei ela nos braços e comecei as primeiras manobras, né? Aí eu falei assim, agora Deus toma conta, né? Pois é, né? Eu estava deitado na cama, eu levantei, nem coloquei roupa, nem nada. E todo mundo lá preocupado pra fora. Ela não estava respondendo às massagens. Eu tinha que colocar ela em cima da bancada. Aí eu fiz a respiração nela artificial, de sucção, e ela conseguiu responder. Eu coloquei aquela respiração normal na palma da mão e ela continuar a soltar uns líquidos, né? Aí ela veio ao choro, né? Aí quando eu falei assim pra mãe dela, ela voltou, né? Pode pegar que ela voltou. Quando a criança chora é porque aí deu certo, foi concluída a manobra, né? Ô Jennifer, E o que é que você diria então pro seu Zé Luiz agora, passado esse susto? Nossa, é agradecer, né? Mais uma vez por ele ter salvado a vida da minha filha. E vou ser grata pelo resto da minha vida. E nunca vou esquecer o que ele fez. O que é que o senhor diria, seu Zé Luiz? Agora vai ter que acompanhar o crescimento da Maria Cecília. O senhor vai sempre lembrar, olha, é a Maria Cecília que eu peguei nos braços. Como é que vai ser daqui pra frente? Sim, com certeza. Certo, sim. Quando eu quero fazer o primeiro aniversário, eu quero participar da festinha lá. Não esqueça, viu? É o primeiro a ser convidado. Agora, o seu Zé Luiz, explica pra gente, até como uma prestação de serviço importante, o que é que o senhor fez, qual foi o primeiro procedimento, assim que o senhor pegou a Maria Cecília nos braços? O que é que o senhor tinha em mente? O que é que eu vou fazer pra desengasgá-la? Porque eu, por exemplo, eu não sou pai, eu não tenho muita intimidade com crianças, estava até conversando isso com a doutora Raquel aqui fora do ar, antes da nossa conversa. Eu, por exemplo, eu não saberia o que fazer. Se eu pego uma criança, eu, em primeiro lugar, eu tento tomar muito cuidado, porque é muito frágil, né? E o corpo, a formação, a estrutura toda da criança ainda não está completa, né? Então a gente sempre lida com muito cuidado com a criança e tem medo de fazer qualquer coisa que possa vir a machucá-la, né? Que possa até piorar a situação. Então eu, por exemplo, nem saberia o que fazer. E muita gente que está aqui nos assistindo também, imagino que está nessa mesma situação. Se uma vizinha, como aconteceu nesse caso, uma vizinha batesse a porta dizendo que estava com a filha engasgada pedindo ajuda, não saberia o que fazer, não teria como ajudá-la, como eu não teria e muitas outras pessoas. Então o que é que o senhor pensou naquele momento? O que é que o senhor fez exatamente, Seu Zé Luiz? Queria que o senhor descrevesse pra gente, por gentileza. Certo. Primeiro foi muito rápido, sabe? Foi questão de segundos, né? Aí a primeira coisa que eu vi que ela tinha, a criança muito nova, não tinha assim estrutura óssea, né? Aí eu comei, eu percebi que ela estava em respiração. Eu coloquei ela na palma da mão, apertei o toque, era por trás, né? Pra ver se ela soltava um pouco de ar, né? Aí eu fui no abdômen dela por trás também. Aí eu fui deslizando a mão por cima e por baixo, né? Aí ela queria responder, mas não estava conseguindo. Aí eu voltei, ela coloquei na bancada assim, aí eu fiz aquela... Tapei a narina dela, fiz a sucção na boca dela, por duas vezes. Aí ela já bateu as perninhas e tentou respirar. Eu voltei ela na mão de novo. Quando eu iniciei, fez a massagem novamente. Ela respirou, vomitou alguma coisa e chorou, sabe? Aí eu segurei ela de novo, assim, naquela posição por uma questão de uns 5, 10 segundos, né? Aí ela soltou mais alguns líquidos lá e eu passei pra mãe e falei, não, ela voltou, pode pegar. Boa. Por exemplo, eu falei pra ela, assim, leva no médico, né? Pra poder ver se não for algum resíduo, coisa assim, no pulmão, por exemplo, né? Isso. Não, mas certamente ela está bem agora. Eu quero agradecer muito a vocês pela presença. Jennifer, que bom, né? Que bom que a gente pode estar conversando sobre isso e com um sorriso no rosto, né? Terminando o programa de hoje com essas imagens emocionantes. Que bom que deu tudo certo. Como eu falei, a Maria Cecília agora vai fazer dois aniversários, né? Um no dia em que ela nasceu e outro nesse dia em que ela renasceu, graças às mãos do seu Zé Luiz. Então, fiquem com Deus por aí. Jennifer, obrigado pela presença. Boa tarde. Por nada. Obrigada a vocês. Seu Zé Luiz, parabéns mais uma vez. Um abração. Tamo junto, ó. Com fé em Deus, a gente chega lá. Vamos lá. Graça de Deus. Obrigado, viu? Tchau, seu Zé Luiz. Tchau, Jennifer. Abraço. Que bom, né? Em sequência, tem mais informação pra você. O Flagrante volta sábado que vem. Tô te esperando. Um abração. Até lá. Bom final de semana. Flagrante. A verdade na tela. Realização Jovem Pan News. Realização Jovem Pan News.